Um dia acordei Na paixão que você conversava até Pela bobinha que acreditei Porque paixão faz a gente cega Mas de repente pude enxergar Que era só diversão Que queria você que nem ligava pra bobinha Que veio outro e deu o valor que eu merecia Hoje em dia a bobinha é muito feliz Você nem quis, meus meus amiz Foi você quem desprezou a bobinha Que veio outro e deu o valor que eu merecia Hoje em dia a bobinha é muito feliz Você nem quis, meus meus amiz Você nem quis, meus meus amiz Acreditei Acreditei Era só diversão E queria você que nem ligava pra bobinha Que veio outro e deu o valor que eu merecia Hoje em dia a bobinha é muito feliz Você nem quis, meus meus amiz Você nem quis, 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 meus amiz Você não quis, não quis, não quis, não quis